Novo kitzinho motor Phantom, não sei das quantas, 85 cilindrados real, rapaziada, é novo aqui no Brasil, mas lá na gringa já é bastante conhecido, agora que está vindo para o Brasil aqui, vamos lá, chegou para nós, vamos abrir, vamos ver o que tem dentro desse trem aqui, Zé, você está doido? E fala aí, rapaziadinha, tudo tranquilo com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais um vídeo, seguinte, chegou para nós aí o novo motorzinho Phantom, tá rapaziada, não sei como é que fala, ele é da Bike Pop aí, bastante pessoal já viu já na internet aí, mas agora que eu consegui comprar, chegou para nós e vamos abrir junto e ver como é que é o trem, fechou? O nome dele, se não me engano, é Phantom, ele é 85 cilindradas real, tá rapaziada? A maioria dos motorzinho, esse daqui é 80 cilindradas, mas não é 80 cilindradas real, aquele ali é 110 cilindradas, tá? Mas não é 110 cilindradas real, porém aquele ali, o pistão e a camisa dele é o mesmo tamanho desse aqui, que é 85 cilindradas real, porém esse daqui é todo preparadinho, é o pistãozinho já com janela, todo feito preparadinho, rapaziada, com escapezinho dimensionado em inox, tá? Esses motorzinhos que não vem nada de preparação neles, eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir lá e vamos ver a diferença junto aí, fechou? Mas não se esquece de se inscrever no canal, Zé, para você acompanhar todas as gambiarra louca que nós traz aqui, beleza? Curta e compartilhe com os amigos também, tamo junto e é nóis, bora para o vídeo aí, vamos ver o que tem nesse trem aqui, você tá doido? Bom, já peguei a faquinha do unboxing aqui, rapaziada, já vamos meter marcha aqui, vamos ver as diferenças que tem desse motor aqui, para os tradicional que está vindo, que geralmente tem aqui no Brasil para nós, beleza? Lá fora na gringa sempre diferenciado os trens para nós, que os trens chegam atrasados, não sei porquê, mas é, fazer o que é o que tem para nós. Esse motorzinho, pelo que eu vi nas especificações, rapaziada, ficaria top filé na motorizada de trilha, fechou? Mas vamos analisar com calma, vamos lá, vamos ver o que vem aqui, já vem as caixinhas tranquilo, vou pôr no chão aqui e vamos abrindo uma por uma, beleza? Peguei aqui a menorzinha, que a menorzinha já é a do escapamento, que é um diferencial também desse motorzinho, fechou rapaziada? Vamos tentar abrir o trem aqui, rapidão, marcha aqui, abri o escapamento diferenciado, já estou vendo. Aqui, botãozinho corta a corrente, normal, todos os kits tem. As coisas que tiver aqui, que for padrão dos outros kits, rapaziada, eu vou mostrar rapidão e já vou passar, tá? Normal, suporte aqui de corrente, protetor de corrente, aqui esticador de corrente, tranquilo. Gostei da luvinha aqui, tá? É diferenciada, não é padrãozinho dos kitzinhos do motor normal, tá rapaziada? Não é uma luvinha mais bonitinha aí, eu curti mais, tá? Tem mais aqui, vamos ver aqui, ó, sistema de embreagem, tá? Travinha, tudo tranquilo, isso aqui é padrãozinho em todos os kits. E aqui tá o escapamento, rapaziada. O diferencial desse escapamento é que ele é parrudo, ele é todo inox, rapaziada. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Ó que trenzinho top, Zé, cê tá doido, escapamentinho chique mesmo, curti demais, bem brilhantinho, cromadinho. E se liga aqui, ó, na saída aqui do escape aqui, ó, vou pegar o escape original, vou pegar o escape dos motorzinhos que geralmente vem aqui e vou mostrar pra vocês, comparar com essa boca aqui, ó. E ó, Zé, se liga só, vou mostrar aí, pega a diferença, escape original e escape desse motorzinho. Se liga só na diferença da saída, mano. Cê tá doido, Zé, é uma chupreola isso aqui, ó o tamanho. Ó a grossura do tubo de diferença, tá vendo? Ele é todo dimensionadinho, rapaziada. Esse daqui eu garanto pra vocês que já vai dar um desempenho legal no motor, tá? Ao contrário desse daqui que só serve pra amarrar o motorzinho da motrizada, não presta pra nada. Principalmente se vocês usarem com a tampinha aqui, mano, vai amarrar a sua bicicleta e não vai subir subida nenhuma. Já esse daqui ele é todo preparadinho aí, dimensionado pra bicicletinha, pra esse motorzinho, pra dar um desempenho legal, rapaziada. Cê tá doido, mano, mas é demais, ó. Cê, vixe, mano, a diferença é absurda, Zé. Ó, cabe esse daqui dentro do outro tranquilo. Marcha, Zé, escapamentão filé, mano, curti demais. Cê tá doido, velho. Nossa, mano, tinha vontade de já colocar na motrizada de trilha aqui pra não pular uns barrancos muito loucos. Porque esse daqui, fio, acho que ficaria top demais, ó. Aqui, Zé, corrente, bagulho de esticador, tudo padrãozinho, tá? Aqui é outra coisa que vem de diferencial, tá? Nesse motorzinho. Ele já vem aqui com um torquezinho de palheta, tá vendo, rapaziada? Ele não vem aqui o coletorzinho original, igual vem o padrãozinho. Ele vem com um torquezinho de palheta aqui, ó. Cês podem ver. Mano, motorzinho preparadinho, filé do boi pra ter desempenho aí, mano. Dentro dos motorzinhos que tá vendendo no mercado livre aí, ou no mercado, marketplace aí, que tá vendendo os motorzinhos. Esse aqui é o que mais tá compensando comprar no momento, beleza? Ele já vem todo aí feito pra dar um desempenho legal. Vamos pegar esse trem aqui, que nada mais, nada menos é o tanque. Não vai ter, eu acho que não vai ter diferencial no tanque. É, rapaziada, não tem, tá? Tanquezinho padrão original, todos os kits vêm o mesmo tanque. Brilhantinho, pintura filé, boa. Mas o tanque não tem diferencial algum. CDIzinho, cabinho vermelho, normal, que todos os kits sem vem. Carburadorzinho, rapaziada. Carburadorzinho também não tem erro, tá? Ele é padrãozinho aí do sem cilindrada. Porém, esse modelinho é um modelinho bom, tá? Igual o do RJ Super aí. O modelinho mais reforçado, que vem aqui com uma paredinha mais grossa, tá? Então é mais resistente. E vem com uns bagunho aqui, ó. A saída aqui do caninho de gasolina é saltado um pouquinho pra fora, pra não ficar atrapalhando. Mas é o padrãozinho. Mas é uma construção bem feita, esse carburadorzinho aqui também, rapaziada. Marcha. E vamos lá pro que interessa agora, Zé. O bichão, o bruto. Nossa, que pesado, hein? Olha, quase abriu embaixo. Vamos lá, motorzão, diferencial do bicho. Então é com um potinho aqui de urina. Mentira, é pra temperar o óleo, ó. Tá vendo? Já vem com a medidinha certinha que é pra temperar o óleo. 30 ml de óleo semisintético para motor 2 tempos por litro de gasolina. Não sei se isso aqui tá certo, se os caras recomendam isso, tá certo. Então eu sempre usei motor amaciado já 50 ml de óleo por litro. Rapaziada, é um pouquinho em excesso, mas evita quebra muito rápido aí. Mas eles indicam aqui 30 ml de óleo, não sei porquê, vamos ver. Tem que lemos o manual aqui pra ver certinho como é que é a fase de amaciamento dele, beleza? Kitzinho aqui de borracha e suporte pra colocar a coroa no ar, tá? Padrãozinho em todos também. Filtro de combustível, tampinha, padrãozinho. Fornecial tá aqui o motorzinho, vem com coroa 44 dentro também. Padrão em todos os kits aí, beleza? Manoelson, tá aqui dentro aqui. Depois a gente lê essa parte do óleo também na mistura aí, mas é, tá tranquilo. Vamos lá ver o motorzinho. Tá aqui o motorzinho, rapaziada. Pelo que eu vi, andei pesquisando, esse cabeçotinho aqui é o modelo de cabeçote de roçadeira, tá? De roçadeira não, de motosserra, se eu não me engano, tá? Aí os caras fazem toda a preparação, o acerto nesse motorzinho aqui. Vou mostrar pra vocês de perto aqui, tá? Aí, modelinho Phantom 85, tá, rapaziada? Vocês podem ver lá dentro lá, ó, que o pistão já é preparado com janela, tá vendo? Aqui, ó, chulapa da boca do escapamento, ó. De resto, a construção daqui pra baixo é toda a mesma, tá? Pode ser que a parte interna dele seja preparada, mas nessas partes muito assim de preparação, não entendo muito pra estar falando pra vocês. Mas eu sei que esse motorzinho que já é tudo preparadinho, a parte interna dele. Beleza? Vou pegar o 110 ali. Não, o 110 está com escapamento, não vai dar. Mas eu vou pegar o outro ali pra vocês verem a diferença da boca do escape aqui, né? Pera aí, já volto, já. Ó a diferença da boca do escape dos dois. Consegue ver aí? Chega mais longe, chega mais perto. Dá pra ver? É uma chulapa de uma saída de escape, Zé. Você tá doido. E a parte aqui também do colortor, aqui onde vai o carburador, também é dimensionadinho, tudo preparado, Zé. Mano, muito top, cara. Curti demais aí, cabeçotinho diferenciado. O que vocês acharam do motorzinho em si, Zé? Nossa, mano, eu tô doido demais. Ansioso pra poder ligar esse motorzinho aqui pra ver. Porém, esse motorzinho aqui não é pra mim, tá? É pra vocês. Quem quiser participar, o link da ação desse motorzinho aqui vai estar na descrição, beleza? Então já corre no primeiro link na descrição, rapaziada, e participa da nossa ação aí. Kitzão brabo. Se não quiser o kit aí, leva mil reais na conta, beleza? Por quantos, Zé? Apenas seis centavos no pacote promocional, rapaziada. Então vai, corre lá no link e participe. Corre lá e participa, que isso daqui eu garanto pra vocês que vai acabar aqui em água. Vai ir que nem água, você tá doido, bagulho diferenciado. Top das galáxias, né? Vocês chamam. E tá aí, motorzão, rapaziada. Você tá doido, top demais. Eu curti muito esse escape aqui, parrodão, véi. Será que dá um desempenho legal nesse motorzinho aqui ou não? Se você já comprou esse motorzinho aqui, se você tem, deixa nos comentários aqui se o bicho é bruto mesmo ou não é tudo isso também não, beleza? Deixa aqui nos comentários pra nós saber. Mas o trem é filé do bolho. Vamos ver nos testes aí como é que vai ficar. Mano, e esse motorzinho aqui casearia certinho pra essa motorizada de trilha aqui que né, tá terminando, mano. Achei que ficaria legal. Por ele ser dimensionado e já ter um escapamentinho próprio e todo preparadinho. Eu acho que o que não vai fazer com aquela bicicleta ali, mano, ia dar certo, né? Precisa de pressão ali pra fazer os pulos e o arranco e entrar no meio do barro e tudo mais. Mas é isso. O que vocês acharam? Um box rápido aí, porque a maioria das peças tem todos os kits padrão, tá? O diferencial desse motor realmente é o motor à parte do cabeçote. Escapamento só. E o coletorzinho de... Nossa, já esqueci o nome, rapaziada. E o torque de palheta que vem junto aqui também, que é o diferencial, beleza? De resto é tudo padrãozinho, tudo a mesma coisa. Mas o motorzinho em si que promete ser bem mais preparado aí. E não esquece, se quiser participar, tentar a sorte nesse motorzinho aqui. O link vai estar aqui no primeiro link na descrição. É só vocês acessarem lá e participar, Zé. Fechou? Mas não esquece de se inscrever no canal, Zé, pra você acompanhar todos os testes com esse motorzinho aqui. Principalmente vai vir naquela bike ali, tá? Que eu só vou esperar sobrar mais um dinheirinho e vou estar comprando um pra lançar nessa bike aqui, porque aquele motor é da Corujinha ali. Depois vai devolver esse motor nela lá, então eu vou estar comprando outro desse daqui. Assim que sobrar um dinheirinho pra nós lançar nessa bike. Então se inscreve aí pra você acompanhar todos os testes desse motorzinho, que nós vai fazer esse motorzinho versus outro motorzinho também, pra nós ver a diferença e tudo mais. Fechou? Curta o vídeo, compartilha com os amigos também. Tamo junto, fica com Deus e é nóis. Foo! 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 Tchau.